teve muita experiência, jogou com jogadores que nós já conhecemos mundialmente então traz esse ar a mais pro time do Flamengo com o Goku também é um jogador que já viveu de tudo aqui dentro do CBLOL Pois é, é verdade Tixi, então tá na hora do jogo Pixie Bones na telinha pra vocês Flamengo contra a IDM o jogo das grandes torcidas ali a nação rugonegra e a IDM aí que nasceu na internet veio ali arrecadando uma grande onda de fãs e agora está no CBLOL então temos ali a Nidalee juntamente com o Lucian com os primeiros banimentos da equipe da IDM do outro lado o Flamengo faz a retirada de Rakan, Thalia e Alistar É, a Thalia mesmo não vencendo como acabaram de comentar ainda é uma campanha muito forte né então acaba puxando aí os banimentos Nidalee, Lucian já retiradas por parte do time da IDM e agora faltam 8 segundos pra terminar esses bans só lembrando, o time da IDM ainda tem o Neyme como reserva não reserva né, mas jogador da rota superior também que pode substituir ali com o Fitz que veio do Lass então é um brasileiro, mas jogava no Lass né e acabou voltando aí pra jogar para o Brasil e na rota inferior ainda tem o Damage que é o suporte que pode trocar com o Cabu mas para o primeiro jogo essa é a ideia e Brown, chepe, é o último banco Perfeito então, banimento em cima do Brown retirada final da primeira fase de rotações da equipe da IDM e uma escolha que estava praticamente ali aparecendo em todos esses banimentos a Irelia acaba passando, ela pode ser claro muito flexível para o Jisoo, para o Goku e para o RTT eu apostaria no meio porque uma escolha muito poderosa para essa rota no meio é impressionante né, a Irelia pode ser top, meio a The Carry ali né na rota inferior com o Belão falou é bote, não é mais atirador o time da Cade trouxe na mão do Tokers no meio trouxe na mão do Young no topo né, então já mostrou muito desse poder Iaço agora vem com uma escolha, a primeira escolha do time da IDM o Fitts já fechou por ali, lembrando que Iaço foi picado agora há pouco a Raquinha acabou jogando um pole na rota do meio foi até o destaque do jogo da CNB 33% de win rate, poucos jogos ainda né, terminando agora a primeira semana essa segunda etapa de CBLOL mas já dá para perceber o que vai funcionando e o que não vai funcionando nas mãos dos times brasileiros e o Orn já está fechado aí para o time da IDM Perfeito então, Iaço e Orn a primeira rotação de devolução da equipe da IDM esse Orn pode ainda ser bastante flexível vamos ver aonde é que ele vai no final das contas ele pode ir como suporte, para ir para o topo então realmente ali existem essas possibilidades é observar os picos e bans de Flamengo e IDM para ver aonde eles vão ser alocados no final está cogitado e confirmado o Camille a IDM que já tirou o Brown e pegou o Iaço então duas coisas que poderiam travar muito o time do Orn cancelar ali o Orn, então já pega ele também e fala ó, ninguém vai tirar, ninguém vai cancelar volta do time do Flamengo vem com a Camille, que pode ser a selva aí para o stream acredito que vai ser top pode ir para o top também mas ainda assim é uma comp muito flexível e o Trash aparece agora como escolha de suporte para o ESA diferente, uma escolha de suporte que não vemos aparecer é o primeiro pick dessa semana do CBLOL no caso, aparecendo nessa semana e vem com uma escolha com muito controle de grupo para criar jogadas também na rota inferior do time do Flamengo perfeito, é um playmaker de primeira qualidade o Trash acertando, realmente ele pode fazer a grande diferença e está aí a gente falando do ESA, esses são os dados do ESA lá no circuitão lá no circuito desafiante, ele com bastante participação 9.0 a média dele, uma participação de 14.6 ali em ouro arrecadado então ele realmente é um jogador que gosta de alocar bastante para o BRTT e mais um dado do ESA, o ESA jogou 3 vezes no circuito desafiante com o seu Trash 3 derrotas vê se aqui ele melhora, vê se ele cria uma história nova aqui no CBLOL voltamos aos banimentos como ainda a equipe da IDM acredita que essa ideia não irá para as mãos do BRTT que eles focam em atiradores já com a retirada do Lucian e provavelmente esse aço garantido para o Sarkis eles vêm agora para a retirada do Ezreal enquanto que do outro lado o Flamengo acredita que esse ordem vai para a rota do topo e foca em quebrar um pouco o jogo do Cabu o Pyke retirado o Pyke nós vimos só uma vez na mão do Jockster funcionou, trazendo a vitória para o time da Cade agora retirado então você percebe que muda time, muda jogador às vezes muda o estilo de jogo então você tem que tirar alguns campeões que não são tão prioridades em outras partidas Mordekaiser agora retirado então o time da IDM acreditando que falta escolha da rota inferior ali para o BRTT e Jana agora vem como o quinto e último bando do time do Flamengo tá aí então, fechando essa fase de banimentos estou muito curioso para ver como será a resposta tanto de Flamengo quanto de IDM porque se tudo encaminhar como a gente está imaginando esse aço pode realmente ser o atirador e agora a dificuldade da equipe da IDM é realmente encaixar o melhor suporte para ele que está na tela aí, o Sarkis, o seu atirador enquanto que do outro lado a equipe do Flamengo vai ter que pensar na melhor opção para o BRTT tem a Kaisa liberada lembrando que ele deu um pinto aqui o de Kaisa na série de acesso, a série que levou o Flamengo aqui ao CBLOL lembra desse pinto, chefe? lembro, lembro, lembro bem demais e do outro lado aparece a Sejuani ali como escolha para a equipe da IDM então, Tichinha, esse trundle aí pode ir para o topo realmente? será que esse Horn vai ser o suporte já fechado? será que eles improvisaram esse último momento? e daí os dados do Carioca vamos ver, Sejuani pode ser top também já vimos o Sejuani jogando no topo temos um Kennen com primeira escolha aí também aparecendo no CBLOL já fechado para o time do Flamengo será Kennen atirador? Kennen na mão do BRTT? é muito conhecido para mim é Kennen mid e o BRTT vai jogar de Irelia Irelia, pode ser já fechamos agora o Skarner, né? então ele vai para a selva o que deixa essa Camille para ir para a rota superior e esse Kennen pode ser a escolha do Goku mesmo a IDM tem agora alguns segundos para finalizar as suas escolhas, check perfeito, vamos ver então essa escolha final da equipe da IDM eles já sabem ali as escolhas do Flamengo não sabem ainda as posições se fosse para apostar eu diria que essa Camille iria no topo Skarner é selva a ideia ali é realmente nas mãos do BRTT e o Goku de Kennen fechado então agora a Fiora duelista então, duelo direto no topo vamos escutar a equipe do Flamengo ok, não, só para a equipe do Flamengo ok, é sobre a pressão da primeira pressão ok, galera? eles têm uma melhor luta então tentem evitar isso eles têm 5 milis sim realmente bom luta só tentem evitar a luta e ir para os lados, ok? mantenha a comunicação e a pressão é muito importante, ok? tem que comunicar muito sobre a Ornn eu vi te falando bastante da Ornn da importância do jogo cedo na partida e de evitar as lutas por conta do time da IDM vamos escutar a IDM agora vamos lá você tem que ganhar uma luta você tem que ganhar uma luta para a ultima então, isso é muito bom use suas prioridades use suas prioridades para rotar não para matar não para turrets não estamos lutando ok? é realmente importante grupo, faça duas avanças grupo para o topo faça um grupo de fãs tá aí né? o Scrapdu, novo treinador do time da IDM também falando bastante de tenta evitar algumas lutas ele disse, né? tenta evitar algumas lutas pega vantagem na rota inferior se agrupa e vai para o topo foi o que deu a entender que o time da IDM vai tentar fazer tenta evitar algumas lutas que deu para entender também essas lutas menores ou lutas desnecessárias, né? tenta evitar momentos que você não pode entrar para o jogo mas, pegue vantagem para o lado do time da IDM principalmente jogando para a rota inferior com o Sarkis e o Cabu vamos ver na tela já preparados então Flamengo contra o IDM primeira partida nessa série melhor de três aí, chefe todo mundo pronto pois é, e realmente no final das contas o Flamengo optou por deixar a Erelha no meio escolha muito forte na rota do meio então eles realmente colocaram o Kine nas mãos do RTT poderia ter a inversão facilmente dependendo dessa última escolha mas ficou assim então no final com posições completas Flamengo contra a IDM tá valendo tá valendo, chefe é o Kine do BRTT ele já deu pentakill foi bem conhecido com esse Kine aí atirador, né? então trazendo de volta para o nosso CBLOL junto com a volta do próprio BRTT aí primeiro dragão na tela já será o dragão da montanha e como tem o Skarner no jogo controle dos cristais são muito importantes e na tela também a votação da torcida tá aí então Flamengo com 62% contra 38% da equipe da IDM vamos ver como é que eles vão acabar fazendo esse início de partida esse início de jogo ali para fazer a proteção da sua selva cara, que louco você ver uma rota inferior com... Trundle Yorn sabe? é maravilhoso esse momento, né? fala assim, eu voltei para a minha fila ranqueada de 2012 nem tinha os campeões de 2012, né? pois é né? eu gosto bastante desse momento do League of Legends a diversidade as possibilidades infinitas que você pode trazer para as partidas tira aquele mais do mesmo muitas vezes com a repetição de alguns campeões que vem muito fortes com esse momento de descobrimento das pessoas entendendo ainda esse meta como falou inclusive o Robô também no jogo passado e falaram agora os jogadores nessa partida essa questão de não tiveram ainda as ligas principais do mundo para mostrar um pouco os jogadores estão descobrindo passo a passo e essa descoberta é realmente importantíssima duplo relicário na rota inferior da equipe da IDM é uma escolha bem comum para eles justamente aproveitarem desse sustento já que eles podem estar ali mais vulneráveis aos ataques do Kenny a longa distância então vamos ver como vai trabalhar a IDM nesse início falando um pouco das caras novas o Fitts pode ser um jogador é um jogador novo para o público brasileiro que acabou não acompanhando às vezes o LAS e tudo mais ele tem como a Fiora um dos seus principais campeões em 2018 por enquanto foram só 3 partidas oficiais com ela porém 3 vitórias então um grande jogador com ela o seu principal campeão foi o NAR que ele jogou 7 vezes chefe e tem 7 vitórias com o NAR então é um jogador que entende bastante da mecânica do NAR nessa rota superior mas também manda muito bem que se precisa com campeões mais agressivos pois é, gosta desse duelo gosta de partir para cima vamos ver se ele vai conseguir se dar bem contra o Jisoo nessa rota do topo e aqui já começa essa batalha lendária pelo Orunguji é o que decide o momento do meta e o Carioca acaba ficando com o bônus a experiência importantíssima agora nesse ponto da partida então olha a rota inferior o Kabu recebendo a pressão forçado a gastar no seu flash porque teve incendiado o Ezra para cima dele e aquilo que o BRTT até falou quando o áudio estava aberto são todos os campeões milis né todos os campeões que tem um ataque básico no corpo a corpo então o Kennen vai ganhar nessa distância no começo vai incomodar causando ataques básicos vai incomodar colocando as suas marcas podendo atordoar o trash do Ezra pode puxar e aí você tem essa vantagem no 2x2 principalmente nesse começo de jogo então abusa disso o BRTT e o Ezra o Carioca vai ficar com os dois aranguejos iniciais após isso como a gente já explicou desde o dia de ontem somente nascerá um aranguejo em um ponto aleatório do mapa vamos ver a movimentação do Carioca bom ganking, bom espaço que ele está criando perfeito a gente não tinha visão nenhuma a equipe do Flamengo completamente avançada pode rolar a eliminação o BRTT já perdeu um pouquinho de vida pode ter esse avanço em qualquer momento o Carioca acaba se expondo e não faz entrada seria muito complicado para a EDM também eles não queriam perder essa onda de minions por ali e acabam não avançando lembrando que o Cabu já está sem flash então se o BRTT e o Ezra resolvem comprar essa luta eles podem eliminar o Cabu rapidamente e aí tentar deixar num 2x2 por isso que era um pouco perigoso mas claro foi agora ele é tentado avançar para cima do BRTT mas ele faz a esquiva rapidamente tem muita movimentação com o Kane né com a investida relâmpago ele consegue recuar tem lanterna então é uma rota inferior do Flamengo que tem muitas maneiras de se realocar bom o foco por enquanto está sendo bem aqui na parte de baixo enquanto tem uma Camila e uma Fiora na rota superior elas vão meio que ignorando tudo né buscando só farmar e crescer para poder fazer um split bom poder aparecer mais pelo mapa lembrando que é sempre aquelas grandes diferenças né a Camila tem muito mais potencial de aparecer pelo flanco de ser mais efetiva numa luta se precisar num 2x2, 3x3 enquanto a Fiora é realmente focada mais para fazer o split para ficar na rota e empurrar e destruir a torre o mais rápido possível o Fitts está vendo ali o Schimp um ponto que foi muito abordado sobre a equipe do Flamengo enquanto eles estavam no desafiante foi justamente o fato do Jisoo parecer estar muito isolado parecia que ele não conseguia entrar junto com a equipe do Flamengo existia um certo isolamento talvez muito pela barreira linguística a presença do Schimp agora nesse jogo nesse time pode dar mais liberdade para essa dupla conseguir ser mais efetiva e mais impactante lembrando, ambos são coreanos então a barreira da comunicação ajuda bastante olha o N falando em barreira de comunicação essa parede de vento aqui foi uma ótima barreira do avanço do Goku travando um pouco o Goku está tentando farmar debaixo da torre então quanto mais o N puder negar desse farm do Goku melhor mas o Goku já está pronto para dar o seu primeiro recal ali no jogo e começar a comprar os seus itens enquanto o Shrimp ele até invadiu roubou um pouco da selva tentou ganhar controle do cristal um pouco de visão mas não conseguiu pegar tanta vantagem assim para cima do Carioca o começo dos caçadores também muito mais tranquilo lembrando, são dois caçadores ganham muito mais poder a partir do level 6 tanto os Carder quanto o Sejuani ficam ainda mais fortes espaço bom para o Ship gankar quando passar pela sentinela tem que ir para cima o Jisoo pois é, ele precisa fazer assim deixar uma onda de vinhos grande não vale a pena ele perderia muito do recurso por ali então é melhor ele garantir o farm mesmo vida então não seria nada bom para a equipe do Flamengo a melhor decisão foi ter ficado para farmar mesmo só aparecer por ali já tira o Fitz da pressão e acaba negando um pouco do que o Fitz poderia tirar BRTT acabou acaba até recuando 43 de farm para o BRTT 37 para o Sarx com o seu AD Carry o Horn está farmando bem por conta de toda a pressão que está sofrendo está segurando bem o jogo pois é, o Flamengo vai tentar o máximo possível causar esse poke e jogar eles para trás mas a manutenção deles na rota se provando bastante competente por parte da IDM eles vêm com o escudo relicário como a gente comentou para fazer esse duplo sustento e ainda vêm com os biscoitos também nas runas então eles têm muito tempo para ficar por ali recuperando vida podem se expor não levam tanto dano assim pela sua resistência natural dos campeões então vai se virando muito bem a IDM por enquanto nesse início de jogo Carioca está sendo visto ele está tentando criar um espaço para gankar a rota inferior mas ele está sendo visto pela sentinela e o Shrimp estava próximo ali o Shrimp ficou farmando fez os crux já pegou o level 5 o Carioca ainda está nível 4 agora ele consegue tirar a visão do time do Flamengo a busca por visão está sendo muito importante por ambas as equipes e ele vai tentar aparecer para o lado do meio até porque o Goku sabe que ele está por ali né? Pois é, não pode se expor ele tem essa informação que estava há pouco tempo atrás tudo bem que ele sabe que o tempo passa mas a situação não pode ser tão simples assim acerta a sentença agora a equipe do Flamengo continua a perseguição agora é a vez aí inversão para cima do Ez o Flash é gasto vem chegando o Shrimp juntamente com o Carioca depois de rolar a eliminação acabou com pouquíssima vida e está lá! é Force Blood mais um na sequência o Flamengo começa os abates descida também do N agora vai tentar reviravolta mais um abate confirmado é double kill do Ez que acaba sendo eliminado o Shrimp não continua a perseguição e fica 3 a 1 e eliminações para o Flamengo o BRTT e o Ez estavam espertos que isso poderia acontecer eles já estavam vencendo o 2x2 a chegada do Shrimp foi ainda melhor do BRTT Opa olha o BRTT quase eliminado continua o Shrimp chegando a teleportar por parte da IDM o N comprou essa batalha por muito tempo e quase eliminou o atirador do Flamengo A BRTT saiu vivo vai perder um pouco ali do Farming a onda de Minions está empurrando a favor ali do BRTT com isso ele vai perder toda aquela onda de Minions tudo bem que ele tem o teleporte então pode se recuperar tentar voltar o mais rápido possível mesmo assim primeira grande luta sai melhor o time do Flamengo nós vamos ver o replay aí o Sarkis vai tentar ir para cima do Ezra e aí quando ele dá a cabeçada no Pilar do Trundle ele não dá o Knock Up e já tinha gastado o Esfolar então dá um tempo para o Ezra conseguir puxar e eles continuarem a iniciação o Ezra vai tomar bastante dano vai ser obrigado a dar o flash mas o BRTT está lá batendo causando o dano necessário para eliminar o Cabu e com isso chega o Shrimp tira dali também o Sarkis e consegue tirar a pressão do Carioca até a descida do Yasuo então bom trabalho da chegada do Shrimp para proteger o time do Flamengo é boa jogada dos rubro-negros conseguindo então 3 eliminações tudo bom aqui nas mãos do Ezra seria melhor deixar para o BRTT ele só pegou assistência não conseguiu ficar com nada mas não dá pois é está no meio da batalha não tem como você tentar fazer ali algum tipo de deixar esse abate tem que garantir está no meio da troca então realmente é muito bom para a equipe do Flamengo mas poderia ter sido muito melhor a IDM dá para respirar um pouco ainda o Ezra relembrando seus tempos aí de carregador de atirador quando jogava na posição do BRTT e agora está de suporte fazendo todo esse papel aí para o atirador do time do Flamengo ambos vão pegar level 6 o BRTT já está agora sim sacos que acabou pegaram o teammate utilizado toma segurança da torre já até se acertar não tem sequência é uma ótima estratégia para evitar as iniciações por enquanto nessa fase de rotas na parte de baixo do mapa foi visto agora o Carioca o que tudo indica sabe disse que o Flamengo já faz aquele recuo tem informação o Shrimp está pela parte de cima do mapa então vamos ver qual será a reação dele se ele parte para um gank se alguém faz essa descida por enquanto o foco da IDM é total em cima da torre o Ezra foi em busca do level 6 então chegou para farmar para também dar recurso para o BRTT um dive pode ser perigoso o BRTT tem ultimate não pode ficar atordoando os jogadores da IDM embaixo da torre por isso que a IDM vai só para pressionar levar a torre coisa que o próprio treinador falou né foca a torre tenta evitar as lutas pega o recurso na rota inferior e tenta transformar esse recurso para o resto do mapa então a IDM vai seguindo a risco aí Carioca foi ou tô? olha esse encontro na rota do meio todo mundo acima do Shrimp agora muito próximo dessa Team Fight continuar estourando é o que vai acontecendo já tem um abate em cima do Carioca vai embora o N na sequência o Sarkis fica para trás e aí meu amigo diga tchau Double Kill Goku a ideia de pick off da IDM até era boa mas faltou o prosseguimento com um dano rápido chega o Eza lanterna tira o Goku volta com o seu ultimate o Shrimp chega com o seu ultimate também tudo para acabar com a luta mais 3 abates o Mirella pega seus 2 primeiros abates no jogo já tem quase 3 mil de ouro a frente em 10 minutos Flamengo invade rouba toda a selva e ganha muito recurso nessa jogada chefe e quem faz a iniciação é a IDM eles vão com tudo em cima do Shrimp tichinha eles tentam esse win rápido mas olha a lanterna tira o Shrimp e aí o Goku está lá no meio do ultimate todo mundo batendo nas espadas da Irelia ficando desabilitado não podendo dar ataque básico e o Goku fazendo a limpa fazendo a faxina tirando todo mundo dali chefe e garantindo 2 abates para ele 3 ao total para o Flamengo 10 minutos de jogo são 3 mil de ouro roubando a selva bom começo do jogo para o Flamengo ótimo início de jogo o Flamengo realmente mostrando uma grande renovação conseguindo manipular muito bem a partida suas rotações o contra-ataque india demais o IDM tentou algumas vezes essa batalha o seu treinador pediu para isso não acontecer mas eles continuam buscando as lutas e o Flamengo se dá muito melhor já são 6 abates contra 1 agora conseguem distribuir muito mais esse recurso deixaram 2 abates para o Goku importantíssimo a gente estava comentando da força que é a Irelia atrás do meio para fechar a força da Trindade e aí vai ser muito complicado parar o avanço da Irelia ela vai começar a acelerar né sim quando está com a força da Trindade tentar atropelar o N toda hora que ela encontrar e tentar levar tudo isso para o resto do jogo também pega o bônus azul agora que o Shrimp está de presente outra coisa que foi muito importante é que o Shrimp pegou 2 abates então ele tem o jogo acelerado com o seu Skarner também olha a vantagem chefe item da selva fechado bota fechada então o Carioca ainda está muito atrás não tem nenhum item da selva completo então é um momento muito bom para o time do Flamengo onde eles tem que continuar acelerando o jogo utilizando o recurso na mão do Shrimp e do Goku com toda certeza o Flamengo tem nas mãos agora uma grande oportunidade para tentar elevar o seu nível nesse jogo ainda mais eles que já vem liderando bastante nos quesitos no rota-rota no desempenho nas rotações no domínio vem funcionando vem aplicando muito bem a sua dinâmica de jogo a IDM precisa colocar o pé no chão dar uma respirada está se afobando muitas vezes em algumas jogadas se estendendo e acaba ali sendo pega no contrapé vem chegando o Carioca mais uma vez para a tentativa de gank até agora ele não teve muito sucesso acaba tendo um pause na partida pode ser visto no avanço porque tem uma bela sentinela de controle por parte da equipe do Flamengo na rota superior então pode ser uma segurança pro gestor vamos esperar então a volta desse pause para saber se o gank vai ou não vai dar certo os jogadores do Flamengo e da IDM ficam ali não aguardam mas o Flamengo está fazendo um bom papel por enquanto de controlar a visão você percebe que a todo instante o Carioca é visto todo momento eles tem noção de onde está o Carioca eles sabem o que o Carioca pode trazer de perigo em qual rota ele vai poder gankar e não vai até mesmo a rota inferior o BRTT e o Eza sofrendo bastante com essa pressão perfeito tem um ordem e um trundle então muito controle são dois campeões tanques tem bastante vida e tudo mais eles estão conseguindo ficar seguros morrendo pouco saindo de todo o perigo que oferece o time da IDM que tem que se organizar que tem que tentar tirar essa visão para poder sim criar suas jogadas a IDM mostrou um grande potencial no circuito desafiante é um time bastante promissor os jogadores conseguiram uma grande evolução chegar no CBLOL sim é um outro patamar se reforçaram se reforçaram trouxeram comissão técnica trouxeram jogadores novos então a IDM está no caminho correto talvez esse início esse impacto a pressão do CBLOL possa pesar um pouco então talvez esse nervosismo mas o Flamengo também se renovou bastante e está surpreendendo não esperava um jogo assim tão solto do Flamengo como o Melon mesmo falou esperava um jogo muito mais pegado muito mais truncado das duas equipes muito próximas desse nível mas o Flamengo está conseguindo se sobressair um pouco é, está bem seguro da condição de vitória e do que tem que fazer né então como eu falei por ter muita vantagem de visão eles estão conseguindo levar vantagem nas lutas e sair sem morrer sabe? morre dois para um lado um para o outro então o jogo não está tão truncado assim como poderia ser do jeito que vocês imaginaram por conta também dessa visão que o Flamengo está conseguindo controlar bastante então o ponto a partir de agora é esse começa a transição a fase de rotas desse meta ela não é mais aquela fase parada de farm farm, farm espera até 15, 20 minutos é, você tem que buscar o recurso como o Melon até comentou você tem que ganhar cedo o jogo você precisa de um spike cedo com seus campeões você precisa buscar isso e o time do Flamengo tem essa vantagem agora porque tem uma Irelha forte porque tem o Skarner forte e é criar o jogo rodar a partir disso né, a Camila já vai ter o primeiro item também já vai poder entrar bons ultimates segurar, causar bastante dano então o jogo está num sentido bom para o Flamengo é eles que tem que dar as cartas no momento tem que dar velocidade para a partida e são as maiores escolhas possíveis na minha visão para o Flamengo conseguir fortalecer agora porque é quem consegue entrar de maneira mais eficiente para jogar acontecer o Skarner precisa entrar para enraizar alguém para conseguir suprimir alguém com seu ultimate trazer para perto da sua equipe conseguir o abate e a Irelha para fazer a limpeza ela vai para cima a mecânica de desarme é perfeita contra o Yasso que o campeão está lutando diretamente então cancelando os ataques básicos do Yasso o Goku vai ter uma supremacia muito tranquila contra o M nessa rota do meio para tentar fazer essa batalha então os dois jogadores que realmente podem impactar muito mais nesse momento da partida se fortaleceram e não só o Yasso né se a Fiora estiver junto uma Fiora vai ter problemas todo esse time da IDM que precisa dos ataques básicos que é mili que precisa chegar perto então às vezes não tem como não passar pelo ultimate da Irelha vai acabar sendo desarmado e vai sofrer bastante ponto do jogo pro time da IDM é que eles tem que tentar se fortificar com a Fiora e utilizar bastante esse split que a Fiora tem forte não está dando certo a rota não deu certo quando eles se uniram né eles tentaram uma jogada tentaram o pickoff foi fraco Farma espera os dois itens do Yasso dois três itens espera a Fiora crescer até o momento onde ela vai ter o split push forte onde ela vai poder pressionar e chamar a atenção e aí joga a partir disso então tempo para a IDM agora é um ponto importantíssimo Tichinha realmente a IDM pode se apegar muito nessa técnica e conseguir justamente atrair a atenção do Flamengo para outros pontos para tentar deixar a Fiora mais livre se eles conseguirem fazer isso deixando um jogo mais fluido para essa Fiora conseguir brilhar dá sim para eles empurrarem o máximo possível e voltarem para a partida tem que se preocupar com essa vantagem inicial de ouro que o Flamengo conseguiu porque realmente é muito complicado eles darem combate direto agora a esses Carnes e a Sirelia mas o jogo está longe de já estar perdido a composição da equipe da IDM pode funcionar e muito bem esperando ainda voltar o pause lembrando que os jogadores não se comunicam eles acabam ali não falando por isso você vê todo mundo quietinho, concentrado esperando o momento certo para voltar para essa partida lembrando também para você que chegou agora é o primeiro jogo da série está 0x0 Flamengo e IDM fazendo a última série dessa nossa primeira semana aí do CBLOL e lembrando também que semana que vem o CBLOL será na sexta e no sábado por conta do jogo do Brasil Exatamente então sexta e sábado o CBLOL vem na semana que vem a partir de uma hora da tarde enquanto que no dia de hoje como a gente já falou aqui o Flamengo e o IDM encerram a primeira rodada da segunda etapa do CBLOL 2018 rodada que dá vaga para o Mundial da Coreia então realmente é uma etapa que todo mundo vem com força total né além de ser o Mundial do League of Legends todo mundo quer participar esse ano na Coreia na meca ali do eSports onde todos querem ir para lá onde tem os atuais campeões pessoal que leva tudo né e os jogadores que também estão vindo para cá então todos os times e investimentos todos foram feitos principalmente para chegar nesse Mundial né o trabalho dessas equipes voltamos para o ao vivo o ganho que aconteceu na rota no topo o Jisoo último o Carioca será eliminado o outplay nele é complicado dar um dive em cima de uma caminha e o Jisoo conseguiu travar o Carioca com seu ultimate debaixo da torre garantir o abate ao mesmo tempo da informação do caçador o time do Flamengo pega o bônus Dragão da Montanha e abre 7 a 1 no jogo chefe 7 a 1 do Flamengo em cima da IDM que jogada de evasão do Jisoo conseguindo lidar com dois jogadores na rota superior abriu espaço para a equipe do Flamengo ir para o Dragão da Montanha e a torre não caiu que bela reação um outro momento a equipe do Flamengo realmente entendendo muito mais agora o seu jogo vamos acompanhar o replay da jogada tá aí ele passa pela sentinela ele é visto o Fitz já tinha iniciado bom flash do Jisoo para sair do ultimate e eles vão tentar mesmo assim tinha ali o ultimate da Fiora em cima e o Jisoo foi bem demais faltou dano para o Fitz também né faltou faltou dano eles não conseguiram aproveitar do ultimate da Fiora muito bem reflexos rápidos conseguindo reagir a tempo instantaneamente saindo também daquele ultimate e na hora pensando na maneira correta o time do Hextech no alvo que precisava que tá sendo focado pela torre garantindo o abate o sétimo da equipe do Flamengo o seu primeiro no jogo quebrando um pouco daquele momento que a gente tava falando do crescimento da Fiora pra ela poder tentar ser a grande esperança da IDM do split push já fechando força da Trindade tanto pra Camille quanto pra Irelia acelerando o jogo do time do Flamengo né chefe a vantagem que eles vão construindo é muito importante pra tentar daqui a pouco tem o primeiro barão fazer o barão e aí sim dá esse efeito pra finalizar o jogo Shrimp pega o bônus vermelho ele tava aparecendo no topo mas ele acabou até desistindo né de gankar ou de tentar fechar ali o fit e foi pra rota inferior controlar essa parte da selva importantíssimo a gente sabe que o controle do rio nesse ponto do jogo principalmente a parte do rio onde tem o aranguejo é a grande prioridade da partida e por isso mesmo os caçadores tem que ficar muito atentos pra fazer essas chamadas com rapidez e conseguirem manipular muito bem essa parte do mapa pra conseguir então chegar com facilidade nessa rota do meio e na rota de transição o Shrimp pode fazer a entrada mas já tem o recuo do N o Shrimp tá conseguindo colocar muita pressão por conta do recurso que ele tem então você percebe que ele tá level 10 carioca tá 9 ele não pode encontrar ele não pode entrar todo instante ele pode ser puxado pode ser fechado e aí eliminado vai cair a primeira torre do jogo primeira torre a favor do time do Flamengo o Goku ali com a ajuda do Eza também consegue essa destruição e a IDM vai conseguir a sua também porém sem o bônus adicional do Fort Brick pois é o Flamengo viu que essa torre ia ser alvejada então eles automaticamente se moveram pra rota do meio e conseguiram levar primeiro com isso como o Tishinha falou eles tem essa leve vantagem em cima da equipe de IDM que já vem chegando na T2 Jisoo de novo sendo alvejado por enquanto ninguém indo pra cima dele o breve recuo que ele vem fazendo esperando a onda de Minions agora sim acaba podendo fazer um recuo e olha só o ataque pra cima do Jisoo de novo o ultimato o Hextech ele ainda tá de pé a situação é complicada a torre já vem pro chão o Jisoo agora foi eliminado caiu o Carioca do outro lado também o Fit sabe que é praticamente impossível ele sair com vida o Shrimp vai pra cima dele ele cancela cancela o teammate do seu adversário vai tentar sair agora perseguir em cima do Goku agora sim não tem muito mais como escapar e o Goku converte o abate o Fit ganhou muito tempo pelo menos lá em cima conseguiram o abate em cima do Jisoo mas de novo um dive onde eles perdem dos jogadores eles perdem mais do que ganham então de novo não é um alvo não foi um alvo muito bom dois abates a mais na mão do Goku Airelia 4 barra 0 não é inteligente eles tentarem de novo fazer isso dar um abate pra Fiora mas ficar transformando abates na mão do time do Flamengo e principalmente naquele primeiro deu o Dragão da Montanha nesse segundo já vimos que ele vai pro Aralto então direto dando grandes objetivos pro time do Flamengo e nós temos o replay da jogada aí e ainda caiu a torre também que o BRTT levou nesse punch na rota inferior então olha como compra tempo de novo o Tissou ele espera a hora correia as ultimadas do Hextech afasta um alvo foca o outro lá em cima cai primeiro o Carioca o Fit joga muito bem agora ele consegue fazer a sua esquiva o mais rápido possível ele espera o ultimate do Shrimp pra utilizar o ripostar e cancelar tudo isso mas como a gente falou lá embaixo o BRTT levou a tira 1 da rota inferior e ainda teve execução de Aralto ali que ficou nas mãos do Shrimp tá na mão do caçador do time do Flamengo vamos ver onde ele vai utilizar quem sabe nessa roda superior que ainda tem né uma torre tier 1 o Jisoo até não tá farmando tão bem quanto o Fit mas tá conseguindo seus recursos tá conseguindo crescer não tá tendo tanta atenção do Shrimp quanto o Fit tá tendo atenção no Carioca né aparecendo bastante lá pela parte de cima do mapa e agora sim ele da Recal vai inverter enquanto a Irelia do Goku tá indo pro topo né o Jisoo tá indo pra rota inferior e o Ez e o BRTT ficam aqui na rota do meio tá aí então o Flamengo tentando aumentar sua pressão buscando ali expandir o seu jogo o máximo possível pra cima do território da IDM que se fecha pelo menos em quesito divisão todas as suas sentinas agora estão recuadas praticamente Tichinha só tem uma na Trimor e tá lá embaixo avançadinha mas o resto é a IDM com sentinas de controle no seu território na transição das rotas pra ver se eles conseguem pegar a informação do Flamengo e pararem de ser capturados né porque o Flamengo tá o tempo inteiro aproveitando muito bem das posições de mapa da IDM foi aquilo que eu tinha comentado a IDM precisa de visão a IDM precisa tirar a visão do Flamengo e jogar em cima da visão da própria IDM eles estavam sendo toda hora pegos porque o Flamengo sabia onde eles estavam então joga recuado protege primeiro o seu campo né protege o seu mapa pra que ninguém seja invadido ninguém seja surpreendido o Shrimp vai tentar de novo pra cima do Fitz ele pode utilizar o repostar é exatamente o que ele faz mas ele guarda o teammate dessa vez a pressão junta agora do Carioca juntamente com o Sarc são 3 contra 2 o Shrimp pode ser eliminado pouquíssima vira o primeiro que cai o Dissu logo na sequência pode ser abatido ainda continua a perseguição permafrost pra cima dele e double kill para o Fitz agora sim uma boa jogada do time da IDM estavam preparados o teleporte veio ali do Sarc pra ajudar junto com todo o combo são 3 jogadores eles eliminam o Shrimp eliminam o Dissu conseguem 2 abates na mão da Fiora que vai ser importante pro Split Push e ainda vão destruir a torre e não tinha nenhum grande objetivo no mapa pro Flamengo fazer então agora sim uma ótima escolha pro lado do time da IDM importantíssima grande chamada da equipe da IDM agora reconhecendo muito bem o momento e vem pra um dragão nas nuvens então é um ganho muito grande pra equipe da IDM conquista a torre duplo abate nas mãos do Fitz fortalece essa Fiora que vem com força da trindade vai começar a complicar agora e um dragão das nuvens pra aumentar esse potencial de deslocamento pelo mapa enquanto isso o Goku vai pra rota do topo pra tentar levar a Tier 1 da rota superior e é isso que coloca a IDM sempre viva no jogo esse tipo de jogada que pode acontecer coloca a IDM com aquela confiança de que o jogo não tá desandado o jogo não tá acabado e não é porque o Flamengo criou uma vantagem que vai tudo acabar esse teleporte do Sarc foi importante a chegada do Carioca com o teammate foi muito boa e aí ele chega vai acertar o Jisoo dá um knock up e o Fitz vai só pegando ali pegando o primeiro abate e depois conseguindo o seu segundo importantíssimo esse sabato significado na mão da Fiora e o Fitz conseguiu estourar o seu próprio teammate antes do stream conseguir enraizá-lo então com isso ele ficou recuperando aquela vida foi tranquilo pra quando ele saísse ali do ferrão do seu adversário do Skarner ele conseguisse comprar essa batalha e garantir o seu double kill a IDM então se mantém na partida o Flamengo ainda tem uma boa vantagem em suas mãos pra tentar utilizar principalmente esse quesito territorial já que eles eliminaram toda a linha primária de defesa da equipe da IDM vamos ver se eles conseguem agora tentar expandir esse jogo já começam pelo menos em sentinelas a visão é toda do Flamengo é o Jisoo e o BRTT querendo surpreender ali o Fitz mas o Fitz não vai cair nessa ele acabou até recuando tem o Pinstoro pra tentar se unir a sua equipe chegar o mais rápido possível na rota do meio e próximo ao Barão está sendo controlado ali pelo time do Flamengo agora o BRTT e a cabine do Dizul já vão subindo pois é eles passam agora pra essa rota do Rio por ali tentando se juntar a equipe do Flamengo momento complicado agora porque tem a transição pras T2 e esse momento de transição sempre exige um pouco mais de calma um pouco mais de paciência a IDM tem uma grande composição entrar em cima de uma Sejuani é complicado em cima desse ordem também os mecanismos de iniciação da IDM são extremamente poderosos campeões com uma grande linha de frente e o risco constante que é o Fitz na partida então agora o Flamengo tem esse grande desafio que é conseguir chegar na T2 sem se expor porque eles tem uma grande composição sim mas a IDM consegue responder esse Aralto que não foi muito planejado pelo time do Flamengo e acabar o tempo ali o Shrimp só soltou ele na rota do meio vai até chegar pra conseguir dar sua primeira cabeçada mas foi bem efetiva né a cabeçada ali do Aralto teleporte 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 na rota inferior o Jisoo vai tentar sair com vida mas é Killing Sprint do Fitz BRTT vai se apresentar agora mas esse 1 contra 1 é complicado contra a Fiora o Flash chega e solta no topo a pressão é toda da IDM e o Flamengo vai sendo dizimado olha o BRTT no bote e o BRTT também eliminado a IDM está de volta no jogo não está de volta como tem muita vantagem essa Fiora está gigantesca chefe aqueles 2 abates foram importantes Goku Goku ia pode ser abatido pressão total pra cima dele o Flamengo se embola todo e a IDM aproveita vai obliterando um após o outro o jogo está nas mãos a IDM são 4 abates ao total o Jisoo já nasceu tem que usar o teleporte pra chegar na rota do meio vem o teleporte da Fiora agora também mas o Barão está sendo feito são 2 jogadores do Flamengo pra tentar passar assim falta dano na IDM aí pra fazer o Barão rápido chefe mas o Flamengo nem vai o Flamengo abandona eles não querem mais ir pra cima eles poderiam até tentar alguma coisa por ali mas eles não vão pra batalha eles compraram 3 batalhas em sequência que foram péssimas e rendeu um Barão pra IDM aquela jogada na rota inferior que deu 2 abates pro Fitz colocou o Fitz a frente pra fazer o Split Push ele ganhou um x1 do Jisoo do Jisoo level 14 contra nível 12 ele encontra a Camila e fala olá diga tchau e vai atrás dela chefe vai eliminar o Fitz tem ultimate pra recuperar vida vai em direção a torre e aí o BRTT nível 12 contra nível 14 vai tentar um x1 vai tentar encontrar ele por ali e vai pagar caro pois é ele tenta ir pra cima nesse um contra um contra uma piora realmente com muitos minions ainda da própria equipe da IDM batendo em cima dele não foi a melhor escolha e agora amigo a IDM começa a sua marcha vai obliterando passando por cima do mapa da equipe do Flamengo já libera mais uma rota encosta no ouro a vantagem do Flamengo chegou próximo aos 5000 e agora a IDM vai atropelando tudo e você lembra o que o Mitch falou quando abriu o áudio não luta no 5 contra 5 se eles não podem fazer isso eles também não podem segurar o split push porque a Fiora está muito forte então a situação do Flamengo a sua condição de vitória começa a ficar complicada eles tem que tentar o pick off tem um Trash tem um Scarner tem uma Camille é utilizar essa vantagem Camille isola alguém o Scarner puxa o Trash consegue puxar é utilizar o ponto da composição colocar esses campeões pra rodar porque o momentum da partida é todo da IDM é todo dessa composição que tem o Barão tá com a Fiora forte cresceu e aço a IDM levou o tempo que precisava esperou o tempo que precisava e o Fitts brilhou e agora tá muito na mão dele é amigo a equipe Robo Negro agora passando por maus bocados a IDM jogando muito bem que retomada que reviravolta entendendo o momento da partida o Fitts liderando a sua equipe sendo o grande maestro dessa composição o homem que fez isso tudo acontecer e eles vão conseguindo sim agora ampliar o seu jogo o clima aqui no estúdio mudou dá pra ouvir os jogadores falando muito mais muito mais alto também então acendeu acendeu tanto o Flamengo quanto o time da IDM ainda tem 1 minuto e 30 de Barão o Fitts foi pego olha só agora entre o Flamengo é justamente isso que eles precisam o Picoff consegue agora o desarmar que belo ultimato eles prendem completamente a fuga do Fitts que é neutralizado e foi o que eu falei o Flamengo tem que utilizar esse poder de Picoff mas eles colocaram 4 jogadores para eliminar o Fitts até tiraram a Fiora tiraram o bônus de Barão dela tiraram a pressão que ela colocou na roda inferior mas perderam a torre da roda superior um ponto eles iam perder uma dessas torres ia cair provavelmente na ótica do Flamengo então eles optaram por tirar o jogador que estava sendo mais problemático e deixar a torre cair e agora é hora da batalha tentativa de batalha agora que o IDM tem o desengage ultimamente utilizado eles nem vão pra cima justamente pra quebrar a entrada do Goku em cima deles no 5 contra 4 o Flamengo pode respirar um pouco mais e por isso a IDM não avança aí a IDM ficou naquela luta não luta nós estamos com a menos a Camille está lá na roda inferior será que a Camille tem TP? ela chega? ela não chega? ela não tinha ela não ia chegar seria um 4 contra 4 mesmo assim o Flamengo foi pro seguro foi pro objetivo desculpa a IDM foi pra torre pegou a tier 2 e recuou eles também não podem tentar se jogar tanto assim pra cima porque eles voltaram bem pro jogo o Flamengo ainda tem uma pequena vantagem na questão do ouro e na questão dos dragões que agora vai fazer uma segunda montanha que vai ser importante pra levar os objetivos mesmo assim a IDM está muito viva nessa partida estava com o ritmo e ainda tem pontos fortíssimos pra vencer o jogo com toda certeza Tixinha a utilização do Barão não foi das melhores pela IDM mas eles conseguiram tirar toda aquela vantagem isso já é muito importante como eu falei eles estavam quase 5 mil atrás do Flamengo e agora deram aquela grande encostada está praticamente igualado esse placar muita força nas mãos do Fitts deu pra distribuir um pouquinho também através da equipe o N pegou a bate já consegue ir pro seu segundo item então ele vem ali com a dançarinha ainda mais agora a utilização do Gumi tem agora a preocupação também de não ser pego pelo Shrimp então tem a bandana nas mãos dele é um dos grandes alvos possíveis pra equipe do Flamengo tentar eliminar com a velocidade quebrar um pouco esse ritmo de teamfight então tem que ficar de olho o Flamengo tem grandes oportunidades de fazer esses pickups pra conseguir quebrar o ritmo da IDM e a luta conjunto da IDM é fenomenal então são grandes pontos fortes de ambos os lados fiz 17 disso 15 muita vantagem e a IDM tem que usar isso 15 pro N o N tá com mais nível do que o Goku chefe e o Goku tava 4 barra 0 pegando vantagem farmando bem né então como mudou o panorama do jogo aquela jogada aquele efeito foi jogada na rota inferior jogada no top barão né toda bola de neve aí que o time da IDM conseguiu pra cima do time do Flamengo deixando esse jogo ainda mais pegado ainda mais tenso pra ambos os lados o próximo dragão é um dragão infernal pode ser um dragão de disputa e já já tem barão voltando pro jogo também série melhor de 3 reedição tentativa de revanche no Flamengo pra cima da IDM da final do circuito desafiante até agora um jogo completamente em aberto o início de partida onde o Flamengo brilhou conseguiu abrir 7 a 1 em abates manipulação total das rotas mas na fase de transição da T1 pra T2 a IDM acordou conseguiu chegar nos seus pontos de poder o foco aconteceu o Fitts cresceu no jogo e daí tudo desandou Flamengo e IDM começando a sua exibição no CBLOL 2018 de maneira incrível tá lá o Fitts continua nessa rota inferior continua empurrando quem tem que parar é o Jisoo mas naquele momento o Jisoo tem que latir mas não pode border não pode ir muito pra cima ele tem que parar mas tem que recuar porque ele sabe que não tem troca dois níveis abaixo ainda com mais itens na mão da Fiore ele não consegue vencer então a situação do Jisoo também não é muito fácil e a todo instante fica esse perigo de uma Sejuani Utah travar alguém e a IDM conseguir esse abate na rota do meio quem tem que sair disso é o Flamengo criando eles não podem insistir ou esperar a IDM criar Fitts? pois é complicado o momento da IDM agora de pressão total o Flamengo vai tentando resistir o máximo que pode o IDM vem avançando por duas rotas ao mesmo tempo tem essa possibilidade de tentativa de bait o que a gente sabe que se pega um controle a sequência da IDM é absurda então o Flamengo tem que ficar muito ligado colocando sentinelas e essa batalha de informação agora é o grande ponto da partida todo mundo tirando e colocando sentinelas o tempo inteiro pra tentar pegar o inimigo no contrapé pra tentar aí sim encaminhar o jogo de uma vez com todas BRTT fechou seu terceiro grande item um Maguinso na mão do seu Kennen então muita velocidade de ataque né pra ele destacar ainda mais rápido ali a passiva do seu W e tentar ter muito atordoar ele tem o Hunan também então um combo bem forte lembrando Kennen nessa parte de atirador ele também não é um dos melhores campeões que tá aparecendo no momento mas como pode aparecer qualquer coisa né vai funcionando olha o Goku pode ser pego por ali ele coloca a sentinela de controle sentinela pra cima do Trondon na melhor escolha possível já tem o avanço pra cima do Ezra teleportar na jogada vem garantindo um bocão de pressão o Ezra acaba sendo eliminado no primeiro que cai ele perdeu o suporte pelo meio a IDM parece que não quer continuar a batalha agora sim tenta uma perseguição o desengage acontece e fica um por um por enquanto é o time da IDM deu um win inteiro em cima do Trash e eles conseguiram ainda eliminar o Ezra de maneira rápida mas não protegeram o N porque entrou com o ultimate e quando Yasuo foi não tinha mais como escapar não tinha mais como recuar a IDM ainda quer comprar essa luta eles gastaram o teleporte ali do Fitz se eles dão o desengage e deixam o Fitz um speedpush as vezes só perder o N mas ganhar uma torre ou ganhar até duas torres da alta inferior poderia ser o suficiente Shrimp foi pego agora da lentidão usa o pinstor muito bem atravessa a distância sai da proximidade com a equipe da IDM e quem está de volta é o Barão o Barão já está em jogo de novo porém ambas as equipes tem que tomar bastante cuidado agora o Carioca já vai se escondando ali o covil foi observado a presença da IDM dentro do covil do Barão o que é que o Flamengo vai fazer? Iniciado a IDM quer o Barão já vai fazer mas eles não tem dragões da montanha é pra tirar o teleportado do Jisoo demoram pra fazer e vamos ver se força esse teleportado do Jisoo não deixaram o Barão resetar o N nasceu agora agora sim ele tentando voltar pra base ainda não é o teleportar o Jisoo continua na rota de baixo e a IDM tentou de todos os jeitos tirar o feitiço do Jisoo mas ele permaneceu frio ele não gasta o feitiço força a IDM a retornar somente com a pressão diária que o Flamengo vem fazendo e o Barão é deixado de lado e agora o Jisoo vai dar recal não vai precisar gastar o seu teleporte mas controlou bem a rota inferior o que vai chamar a atenção do Fitts lembrando o Fitts está sem teleporte o Fitts acabou de utilizar essa rota do meio então é uma janela de oportunidade boa aí pro time do Flamengo tentar jogar em cima dessa Fiora sem teleporte foi travado o Barão os objetivos voltam ali pras rotas né empurrar controlar um DAD Minions ter essa pressão de push o Weser está dando recal mas o BRTT não o BRTT chegou no Flamengo Horizon colocou mais de 100 de farm de diferença em cima do seu adversário mas claro né ataca a distância contra o corpo a corpo existe toda essa dificuldade mas o BRTT vem fazendo muito bem ali esse trabalho de farm não está conseguindo ser muito participativo na partida é muito complicado ele fazer essas entradas como a gente falou entrar na composição com Sejuani, Orne e Trundle é muito difícil é muito complicado fora que não é o papel dele também não é aquele Kennen que liga o ultimate e avança pra todo mundo ele se joga ele usa mais como defensivo né pois é, não é um poder de habilidade tentando pra cima agora a última até que se é aqui na sequência o Fitt canto teleportar se apresenta o BRTT agora se indo pra cima o Fitts é eliminado o grande chamada do Flamengo é, a todo instante o Fitts tentou estourar o seu ultimate pra recuperar a vida em cima do Jisoo mas o Jisoo saiu bem primeiro com o seu ultimate depois desviando deixando as marcas pro outro lado e aí a chegada do BRTT atordoando pra finalizar travar tirar o speedpush do Fitts e iniciar o Dragão o Dragão Infernal então são dois da montanha e o Infernal e o Flamengo vai se colocando de volta pro jogo com essa grande condição de vitória que são esses Dragões pois é, esse combo de Dragões é importantíssimo pra equipe rubro-negra realmente a IDM vai conseguindo ali tirar toda aquela pressão que o Flamengo colocou no início do jogo mas o Flamengo vem retomando vem conseguindo pegar de maneira isolada os jogadores da IDM isso é muito bom pra essa composição o Fitts que era imbatível incontestável até poucos minutos atrás agora começa a ter dificuldades ele apanhou até bastante pro Jisoo antes do BRTT chegar tudo bem que ele ia ter estourado o time poderia transformar a luta em algo bom no 1x1 mas aí quando o BRTT chegou não dava era um abraço o BRTT que vai em busca perdeu a paciência acabou a paciência vai jogar pra cima agora né chefe pois é vai tentar resolver chamando a responsabilidade também juntamente com o Flamengo tentando justamente quebrar o ritmo da IDM o Barão ainda é uma grande possibilidade os equipes tem que prestar bastante atenção no objetivo olha a quantidade de sentinelas colocadas pelo Flamengo perto desse covil essa é a visão da equipe do Flamengo no momento a equipe da IDM então tem que tomar uma atitude a IDM vai avançando pela roda do meio a todo instante tentando encontrar tem informação do Flamengo estourou o Florividente o Eza por muito pouco a sentença acaba não encaixando sai muito bem a IDM aquele passinho pro lado vai se mantendo em segurança a IDM avança pra colocar muita sentinelas perto do covil também eles não querem ficar sem informação essa é a visão da IDM agora no mapa interessante que tudo bem tem o Scanner do outro lado mas o time da IDM tem tantos tanques tantos campeões com muita vida que só tem uma bandana tem um jogador que é o N preocupado em sair desse controle de grupo que pode entrar tentativa de iniciação agora o Flash é gasto vem a caixa na sequência tentativa de entrada de novo o N no meio de todo mundo pode ser eliminado o Eza é o primeiro que cai mas o Entrem pode cair na sequência o Flamengo vai tentar no desengage tá completamente separado e o Dissu fica pra trás dois abates pra IDM e uma grande iniciação isso já era previsto pelo time do Flamengo eles falaram chefe do Pix e Mans não podemos lutar mas não tem muito como sair a iniciação é forte a IDM inicia lembrando o N tá diante de guardião então se joga vai lá atrás elimina o Trash e tem o anteguardião de novo olha o BRTT o BRTT completamente isolado acabou sendo obliterado o N tinha ultimate de novo chefe ele untou no BRTT ele tomou um knock-up do Pilar do Trundle e untou no BRTT mais rápido que miojo esse ultimate pra finalizar o BRTT e a IDM garantindo seu segundo barão na partida pois é vai pro segundo barão por ali equipe da IDM conseguindo manipular muito o momento do jogo aproveitou o espaço curto é o melhor lugar pra IDM lutar encaixar ultimate do Ornn uma sequência boa do Carioca a entrada do N1 consegue também o Cabu por ali vai acompanhar de novo tá aí ele tá com o anteguardião né então presta atenção ele vai ter iniciação do Ornn ele vai lutar no Trash ele vai lá atrás ele vai causar bastante dano em todo mundo então ele tá com o anteguardião então ele pode se jogar então foca consegue eliminar o Eza ele vai perder o anteguardião agora mas aí já tá todo mundo isolado que eles recuam o Goku sem vida o Goku não pode voltar e aí o Jisuke isolado é eliminado Jisuke daí pro Barão ele vai ter o ultimate novamente presta atenção no tempo de recarga tá voltando voltou voltou Pilar do truando no BRTT dá o knock up ele já sai fatiando e o BRTT é eliminado incrível incrível realmente a IDM entendendo muito bem o momento do jogo como eu falei era o melhor lugar pra eles lutarem aquele espacinho pequeno com todo mundo do Flamengo junto é só o Ornn acertar o ultimate amigo e aí a sequência é avassaladora e de novo a jogada se repete na rota inferior disso juntamente com o RTT pra eliminação tem longe o guardião por isso mesmo que vai portar continua ainda na jogada vem se aproximando agora o Sark faz mais uma entrada pra tentar esse abate olha aí a IDM conseguindo a eliminação agora pra cima deles ainda o Sark vai tentar garantir um pouco mais de tempo mas acaba garantindo o Double Kill o Jisoo e olha a IDM indo pra base do Flamengo liberando a T3 deixando o inibidor aberto mesmo assim perde muito time né se o Sark estivesse no top podia ter lutado e forçado uma luta agora em cima desses dois jogadores do Flamengo que estavam ali pra defender e até quem sabe destruído ali o inibidor mas tem que recuar de novo o BRTT aparece pra ajudar o Jisoo e garantir um 2x1 não deixar o Fitz sozinho então o Fitz não consegue encontrar o melhor espaço pro Split Push e principalmente a IDM não tem visão percebe que a Selva na parte de baixo não tem uma sentinela então eles não sabem se o BRTT tá chegando eles não sabem se tá num x1, 2x1, 3x1 e por isso vacila perde dois jogadores e perde novamente o timing do barão time da IDM esse é o grande ponto pro Flamengo o maior ganho disso tudo é atrasar a utilização do barão da IDM já passou metade do tempo desse barão e eles conseguiram até 3 tudo bem é importantíssima a liberação de um inibidor dentro da base mas pela composição que eles têm pelo potencial de batalha o que eles poderiam fazer era muito mais porém o Flamengo conseguiu de novo parar todo esse avanço é o problema também que tiraram o teleporte do Sarks né pro lado do time da IDM então que poderia aparecer ser um pouco mais efetivo aí na outra rota e principalmente o Flamengo travou o que poderia ser destruição do inibidor com isso com essa chamada que a IDM deu de proteger o Fitts e tentar transformar num 2x2 pra que eles vencessem a luta o Flamengo vai empurrando essa roda do meio vai controlando o que pode lembrando Dragão Ancião vai nascer em 50 segundos e Dragão Ancião é um grande objetivo do Flamengo que tem 3 bônus importantíssimos em sua mão pois é conseguir multiplicar esses bônus pro Flamengo ganhar o bônus verdadeiro acumulado de 4 de 4 dragões do próprio Ancião mas os 3 que eles têm elementais seria vital pra tentar vencer uma batalha porque lutar contra a IDM já é muito complicado talvez com esse Dragão Ancião ainda seja muito complicado mas dá uma sombra de esperança né é o Fitts tá fazendo split lá na rota superior lembrando que ele tem teleporte então ele pode tentar chegar nessa luta às vezes pode não ser o tempo suficiente até o teleporte cair a luta pode ter acabado o Shrimp vai pegar a lanterna consegue se posicionar bem ainda tem 15 segundos de barão na mão o time da IDM e a IDM quer lutar força entra agora o de sul pra cima do Ancião ele não tem mais ele o Guardião é o primeiro que cai e ele tem Killing Spree a sequência é boa pro Negr continua ainda pra cima do Sarkis que acaba sendo eliminado o Flamengo continua a perseguição pelo Flush no Cabo sem dar sentença mas o Flamengo foi preciso na chamada e é isso que o time do Flamengo tem que encontrar pra lutar é os pick-offs que eu comentei pra você evitar os 5 contra 5 e usar o controle de grupo inicia no N o teammate do Skarner do Shrimp em cima do N consegue um abate e a IDM tá perdida a IDM não podia mais lutar perdeu o seu potencial de iniciação morre o Stark também e cai o Dragão Ancião momento bom pro Flamengo lutar e pegar o seu Dragão Ancião aos 38 minutos e agora é usar esse Dragão pra destruir essas torres pra abrir o espaço e usar o bônus do Dragão da Montanha bufado pro Dragão Ancião é meus amigos que partida é só a primeira da série melhor de 3 entre Flamengo e IDM fazendo a reedição da final do circuito desafiante vindo agora estreando aqui no CBLOL 2018 na segunda etapa com uma partida eletrizante pegada cheia do toma lá na cá vai vencer não vai vai vencer não vai tá aí dá Flamengo dá IDM um jogo muito bom taticamente as duas equipes realmente buscando e utilizar o máximo da sua composição o máximo da condição de vitória que foi criada sabendo quando pode quando não pode lutar quando tem que dar desengage quando não tem que dar desengage e no momento pequena vantagem de ouro pro Flamengo mas uma grande vantagem nos dragões e por ter o dragão ancião é a vez do Flamengo atacar a gente sabe que o tempo a passagem de tempo a duração do bônus do dragão ancião precisa ser mais rapidamente utilizada do que o barão tem menos tempo pra passar então tudo isso tá nas 11 do Flamengo agora e eles precisam criar não dá pra ficar observando daqui 2 minutos volta o barão terceiro barão do jogo lembrando a IDM já fez duas vezes e não conseguiu destruir o inibidor pelo menos nenhuma vez então esse é um ponto o ponto preocupante que a IDM poderia ter acelerado finalizado a partida mas claro muitos méritos também do time do Flamengo que soube sair disso soube reconhecer tirar o split do Fitz e agora segurar essa partida até o momento de ter o dragão e poder avançar a rota superior tá bem controlada e é pra lá que eles vão chefe pois é tentativa de pressão da equipe do Flamengo o IDM sai da base faz a limpeza rápida não deixa os Minions se aproximarem da torre o Flamengo quer conquistar território eles precisam se aproximar da base da equipe de IDM e como o Tichinha falou o foco total é nessa rota superior é de lá que vem a grande onda de Minions e a IDM pronta pra se defender voltou o anjo guardião do N então de novo o time da IDM pode tentar criar essa jogada né a jogada de iniciar com o N passar ultimate do Orne ele perdeu o anjo guardião mas eles conseguirem o abate já que o Yasuo praticamente full build né então vai causar bastante dano vai ser bem efetivo vai voltar pra base agora o Flamengo conseguiu a liberação de mais uma torre de rota limpou o topo assim como já tinha liberado essa rota do meio vai acabar esse bônus do dragão ancião então volta pra base capitaliza tenta se fortalecer e de novo jogar no erro da IDM tentar aproveitar o espaço de mapa que eles conquistaram muito agora com muitas sentinelas pra tentar estar um passo a frente da equipe da IDM e garantir as eliminações do outro lado a IDM precisa aproveitar os momentos de rejunção do Flamengo pra tentar estourar essas chainfights e quem sabe ainda deixando o Fitts nesse splitpush que vem sendo bastante afetivo mas precisa também de visão porque qualquer erro chega o BRTT e o Jisoo e ele some é o BRTT deixou o vermelho pro Jisoo não agora ele voltou e vai fazer o vermelho até que ele já ia pegar né esse bônus vermelho aí o BRTT tá praticamente full build também terminar sua bandana ali virar uma cimitarra a IDM vai avançando pela rota do meio tem anjo guardião tanto na fiora quanto ali no Iaço o Zayx tá muito tanque né um Orne fazendo muita armadura e vida pra segurar nasce o Barão chefe é o terceiro do jogo o Flamengo tá empurrando a rota do meio a pressão de rota é do Flamengo então eles tem essa vantagem é um bait mas eles estão sendo vistos essa é a visão do Flamengo tentativa agora não mais eles sabem que o Barão não tá sendo executado tiveram a visão rápida ali do covil do Barão eles sabem que a IDM não está por lá agora sim faz esse retorno bom sentimento de controle por parte do Shrimp vai caindo com velocidade a visão do Barão e agora? qual será a decisão do Flamengo? tentando essa batalha seria um 5 contra 5 momento de tensão com o Coutinho garante um desarme em toda a equipe da IDM continua ainda essa batalha vai ser obliterado de sul a luta é muito boa a IDM continua dizemando o Flamengo um após o outro a IDM triunfa na batalha e garante 4 abates mais uma luta boa do time da IDM em direção ao Barão eles vão conseguir o seu terceiro Barão do jogo o Shep da Recal se protege empurra as rotas e quem sabe agora a IDM não consegue o seu primeiro inibidor dessa partida Shep uma ótima iniciação do N primeiro que ele travou a entrada do Jisoo quando o Jisoo veio no meio do caminho tomou um knock up e ao mesmo tempo ele deu um knock up no trash do Eza lá atrás então ele foi com o teammate pegou o abate em cima do Eza o Jisoo já estava muito na frente morreu rapidamente e com isso vitória na luta pro time da IDM todo mundo agora com o bônus do Barão foi até bem controlada ninguém perdeu muita vida né ninguém teve chance ali de ser abatido nem o anjo guardião retiraram do N nós vamos ver no replay agora presta atenção no furacão que vai vir do N uma grande jogada do jogador da rota do meio da IDM eles vão sair agora que você vai entrar olha cancelado no meio do ar toma o controle ultimate da Sejuani e morre sem clicar enquanto o N lá atrás elimina o Eza rapidamente grande jogada do N uma resposta sensacional sensacional a IDM em dia entendendo que o momento era deles a batalha no 5 contra 5 é muito forte da composição da IDM o Flamengo não teve como reagir eles tentaram fazer entrada o Jisoo tentou fazer aproximação vai receber ultimate na sequência utilização agora do seu que o nome então somente nesse momento do jogo o Flamengo vem pro contra-ataque tentando eliminar a IDM fazendo de frente o início é bastante forte o Carioca vai ganhar gastar o flash pra longe o Jisoo fazer sentada mais uma vez o ultimo ataque segue acaba não funcionando a IDM ainda continua persiste tenta o abate o Jisoo com a perna flex em cima dele acaba sendo ativado a Caixa vem logo na sequência vão tentar os abates já cai agora o Goku vai embora a equipe do Flamengo vai ser uma dizimada a IDM vai obliterando os Ombro Negros cai o BRTT o Shripp vai cair vai ser Ace Shep tá lá Ace IDM que atropela o Flamengo e vem pra vitória depois de três vezes ter o bônus do Barão a IDM vira uma partida pra abrir essa última série do dia com um a zero pra cima do Flamengo chefe um jogo puxado um jogo tenso disputadíssimo mas no início só dava Flamengo conseguiram bastante vantagem 7 a 1 torres mais a transição do jogo o momento das teamfights era da IDM e aí que eles brilharam conseguindo essa vitória depois de muita confusão depois de muita batalha é uma partida que se tornou extremamente disputada e quão importante é pra uma equipe nova a primeira vez da equipe no CBLOL ambas né só a primeira vez chegando no CBLOL mas ter uma virada desse jeito colocando impondo seu ritmo de jogo mostrando como foi feito o draft e executando esse draft muito bem tendo o N como um grande jogador o Fitts teve o seu grande momento também e a IDM se recuperou se organizou e no final foi melhor você pega 3 vezes o Barão você não venceu o jogo tem que pensar é obrigação é vamos acompanhar tudo mais uma vez então melhores momentos da linha pra vocês dessa vitória parcial esse 1 a 0 da IDM em cima do Flamengo e foi aquilo que você comentou os primeiros 10, 15 minutos foram inteiros do Flamengo o Flamengo controlou bem a visão o Flamengo sabia sempre onde o Carioca estava não era surpreendido utilizava da sua vantagem pra criar, pra lutar pra jogar o 2x2 o 3x3 a composição do Flamengo era melhor pra executar em cima disso ia pegando seus recursos pegou o primeiro dragão da montanha pegou o segundo dragão da montanha de novo então foi adquirindo ainda mais bônus importantes recursos importantes e aí foi o começo do fim do Flamengo pois é a primeira grande jogada aos 18 minutos estava 9x2 o Flamengo tinha 4.500 de ouro na frente e eles dão 2 abates pro Fitts e aí deixa a Fiora boa no jogo ok a partir desse ponto ela fecha a força da trindade que ela já tinha os seus itens base ali da fórmula e começa a espiritar perfeito e aí dá certo começa a aumentar essa vantagem esse momento 5 abates essa Fiora e essa luta foi fantástica eles conseguiram encontrar o Flamengo no lugar perfeito da batalha essa na esquininha da selva não tem como ele passa inteiro ali no corredor né e aí eles pegam o barão levam um pouquinho recuam esse momento foi muito bom o Flamengo que era o momento que o Flamengo voltar e ter o controle da partida eles dão um pick-off fantástico em cima do N uma ótima instação do Jisoo BRT chegando e aí o N fica meio perdido eles não tem muito mais como lutar o N era muito importante para eles cair essas lutas então eles recuam mas aí no final o N vai demais ele foi demais travou a entrada do Jisoo morreu rapidamente foi lá atrás matou o Trash elimina o BRTT e aí acaba com o jogo uma grande chamada eles sabiam que o momento da batalha era todo deles a EDM sabe que essa composição de teamfight do 5 contra 5 iria superar o Flamengo se eles entrassem de maneira frontal se eles não véssem para um flanco tentando surpreender a entrada direta favorecia muito a EDM e eles forçaram isso eles foram no barão e falaram ou vocês vêm e a gente batalha ou a gente executa o barão e o Flamengo foi para tentar essa batalha e acabou sendo brutalmente massacrado no barão e aquele ponto se o Flamengo naquele momento resolve tudo bem faz o barão aí vocês não tem dragão vocês não tem nada vocês vão demorar para fazer o barão não tem nada